Fala, galera! Tá estudando pra concursos da Sejuspe de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo pra você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejuspe. Três cursos por apenas R$367,00. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativo e Auxiliar Educacional. Todos os três cursos em apenas um aí, R$367,00. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto aqui, vale a pena. Valeu! Fala, pessoal! Beleza o pessoal? Estou dando chegando aí em trazer pra vocês aqui esse super bate-papo, essa super aula pra nós tratarmos aqui do assunto de raciocínio lógico para os concursos da Sejuspe de Minas Gerais. Beleza? Então, muita gente me pedindo muitas dúvidas no meu Instagram, mandando o WhatsApp do Vale Concurso, pedindo aí sugestões de como estudar para esses três concursos, raciocínio lógico. Eu já comecei a falar um pouco aqui daquela parte inicial de raciocínio lógico, mas eu vi que ainda continuam algumas dúvidas. E eu quero mostrar pra vocês que, ah, eu quero estudar de forma correta raciocínio lógico para a Sejuspe. Ou eu quero estudar somente para auxiliar educacional. Ah, eu quero estudar somente para o agente sócio-educativo. Ou somente para a polícia penal. É o que nós vamos falar aqui hoje. Como que você deve estudar? Como que você deve iniciar seus estudos? Ou como que você deve continuar seus estudos? Manter seus estudos aí na parte de raciocínio lógico. Beleza? É um bate-papo assim, show de bola. Eu oriento vocês a assistirem até o final. Por quê, pessoal? O que nós temos? O que nós sabemos? No edital de auxiliar educacional, né, do sócio-educativo, auxiliar educacional do sistema de assistência social, o que acontece? O que acontece? São cinco questões de raciocínio lógico. Aí a galera tá assim, ah, cinco questões, não sei o quê, vou estudar isso. Não. É muita coisa. Não é muita coisa. Primeiro eu falo, não é muita coisa. Beleza? Não é muita coisa de raciocínio lógico. Muita coisa é de informática, muita coisa é de português, muita coisa é de direito. De raciocínio lógico, gente, que vocês estudaram com a gente aqui comigo, é bizurado. Você vai estudar de uma forma para gabaritar cinco questões. Beleza? E ali, em algumas aulas, incluindo a aula de questões, você vai ter condição de acessar e ter, ir lá, marcar o X no lugar certo. Cinco questões. Mas vamos pensar aqui no agente sócio-educativo e na polícia penal, coloca ali a quantidade mínima de acerto. Você vai deixando isso de lado. Então, o que eu falo? Tem que estudar antes do edital. Então, nós já falamos aqui que esse edital do auxiliar educacional é uma luz no fim do túnel para os outros editais que estão para sair aí. Você tem uma noção de como virar esses editais. A gente viu que veio um edital pesado, bem pesadinho aí, esse edital de auxiliar educacional com um cargo que é um salário, a metade do que é o policial penal ou agência sócio-educativo. Tem gente que está falando, é um salário pequeno, pessoal. Salário baixo. Salário baixo é para quem está empregado, ganhando três, quatro, cinco mil reais. Aí é um salário baixo. Mas para quem está desempregado, pai de família, que não tem estabilidade no emprego, não consegue fixar, firmar, se perde nenhum emprego, isso é um ótimo salário. Vai colocar comida dentro de casa, um salário que dá para você sobreviver bem até você continuar a preparação para um outro concurso, ou arrumar um outro emprego, ou continuar estudando. Isso, gente, é o foco de cada um, beleza? É importante a gente deixar isso claro. Então, o que eu quero falar com vocês aqui hoje? A parte do raciocínio lógico. Preste atenção comigo aqui. O último edital para Polícia Penal. Polícia Penal. E agente sócio-educativo. Vou falar para vocês o que vem no último edital e a forma correta que você tem que estudar. Ah, professor, vamos imaginar. Eu quero estudar para a Polícia Penal, mas eu quero aproveitar e fazer esse concurso. Por quê, gente? O que eu falo? Tem gente que nunca fez concurso público. Nunca foi, entrou numa sala, nunca sentou para fazer, para passar pelaquela pressão ali. É você estudar e fazer uma prova de concurso público. Eu sei que eu sou concursado, eu sei o que é isso. A gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é você estudar muito. Parece que quanto mais você estuda, mais nervoso você fica, mais preocupado você fica, porque você sente ali que você está indo preparado, você tem que passar naquela prova. Então, você passa uma frustração em determinada questão, aquilo te desestabiliza. Então, você tem que estar psicologicamente preparado para uma prova dessa, da Polícia Penal, por exemplo, ou do agente sócio-educativo, que é o mesmo salário aqui, quase 4.700 reais. Ainda sem contar as perdas inflacionárias que estão por vir aí. Nós acreditamos que até o ano que vem, no ano político, vai vir as perdas inflacionárias aí, mais uns 20, 30% de aumento. Isso não é conversa, gente. Isso é previsto. Não tem nada aprovado em lei, foi só os 13%, então tem que ficar atento. Então, o que eu falo para vocês? Às vezes, você fazer a prova do auxiliado equacional é estar se preparando, sabendo como que é uma prova de concurso. Ah, pessoal, eu já estou viciado em prova de concurso. Beleza, top de linha, você não quer fazer, tranquilo. Mas você familiarizar com as questões. Ah, pessoal, mas não quer dizer que vai ser a mesma banca. Isso também influencia, influencia. Nós ainda não temos banca definida para o Policial Penal e agente sócio-educativo. Não temos definição de banca ainda. Mas o que vai acontecer? Essa definição, assim que vier essa definição, nós vamos trazer para vocês aqui. Mas o que é o objetivo dessa aula aqui, então? É mostrar para vocês, dentro dos três editais, então aqui eu tenho a Polícia Penal e agente sócio-educativo, e aqui eu vou colocar o auxiliar, auxiliar educacional. Beleza? Auxiliar educacional. Vou colocar aqui um asteriscozinho vermelho aqui, um asteriscozinho preto aqui para o agente sócio-educativo, e um vermelho para a gente mostrar o que é cobrado nas últimas provas. Beleza? E como que você deve começar os seus estudos? Vamos imaginar, ah, pessoal, eu estou com dificuldade de raciocínio lógico, a gente manda, a gente vê alunos falando, pessoal, eu estou com dificuldade de raciocínio lógico, não consigo aprender, ou eu nunca estudei, ou como que eu estudo? Essas várias perguntas, todo dia eu tenho que responder. Respondo com o maior prazer. Quem me segue nas redes sociais, está aqui no meu Instagram, DLM Rocha, sabe que a gente responde com o maior prazer, tentando ajudar ali, ali a gente não cobra nada. Tem dia que eu abro meu Instagram de manhã ali, tem 20, 30 mensagens ali, eu lendo durante o dia, na medida do possível, vou respondendo. E a gente está aqui, é para auxiliar vocês nessa aprovação, trazendo dicas importantes aqui no nosso canal, gratuitamente. Clica aí no sininho, para você ser notificado, se inscreva no canal, isso é importante para nós, é importante para vocês, não paga nada não, gente, você não paga nada, está se inscrevendo no canal não, se inscreva no canal, você ser notificado das dicas, várias dicas, para esses três concursos da Sejuspe aqui, que nós vamos buscar a aprovação da galera que está estudando aqui com o Vale Concurso, beleza? Então, vamos lá. Coloquei um aceriscozinho aqui para a Polícia Penal, um outro aceriscozinho aqui para o Rogério de Sócio Educativo, auxiliar educacional. Eu quero trabalhar com vocês as últimas matérias desses dois editais aqui. E nós vamos ver o que coincidiu com o auxiliar educacional, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o que veio no último concurso? Para esses dois concursos aqui, veio na parte de raciocínio lógico-matemático, beleza? Na parte de R e L e M. Na parte de R e L e M. Vem nesse formato e eu vou colocar aqui na ordem correta que você tem que estudar, certo? Na ordem correta. Aquela parte inicial ali, de estruturas lógicas. Estruturas lógicas. Beleza? Que estuda ali a parte de proposições. Proposições. Aquela parte inicial. Se você pegar a última dica que eu fiz aqui, eu fiz uma dica importante dessa primeira parte aqui, para os três concursos. Se você voltar no nosso canal aí, Raciocínio Lógico para Ser Justo, você vai ver que eu comecei a falar aqui de estrutura lógica. Você precisa entender, gente, o que é aquelas letrinhas, aquela letrinha P, aquela letrinha Q, que é para essa ali. O que é uma proposição, a estrutura de uma proposição, para daí você partir para os demais assuntos de raciocínio lógico. Então, se você já chega, aquele famoso, chega atrasado e ainda quer sentar na janela, botar o braço lá de fora. Presta atenção, gente. Você vai botar o braço lá de fora depois que você for provado na polícia penal. Você for agência socioeducativa aí, você for fazer uma escolta de presos, levar o preso, vai meter o braço lá de fora, o óculos escuro, PT na cintura, é isso. Agora não. Agora não fica achando que você vai chegar, nunca estudou raciocínio lógico, vai pegar uma questão aí de equivalência e vai resolver ela. Vai pegar uma questão de tabela verdade e você vai resolver. Não é assim. Você tem que seguir um processo e esse processo, eu estou falando para vocês aqui, a gente direciona ele dentro do nosso curso. Para quem já é o nosso aluno, sabe que eu estou falando isso aqui de forma, com propriedade, que a gente coloca as aulas dentro do curso de forma correta, na forma correta de estudos, na forma ordenada. Então, vamos imaginar, o primeiro assunto que você tem que estudar, estruturas lógicas. Beleza? Pegando a parte de RLM aqui, estruturas lógicas. Você vai estudar a estrutura lógica e a parte de proposições. Estudou isso aí? Entendeu o que é uma estrutura lógica? Entendeu o que é uma proposição simples? O que é uma proposição composta? Entendeu quais os conectivos ali, os conectivos lógicos que vai unir as proposições simples? Aí você parte para a segunda parte, que é a parte de tabela verdade. Então, aqui, você já vai cair na segunda parte de tabela verdade. Tabela verdade. Beleza? Aí sim, você vai começar a entender que é uma tabela verdade, começar a construir uma tabela verdade. Show? Tomando uma aguinha aqui para a gente refrescar, porque essa nossa dica aqui, eu quero falar com vocês muita coisa aqui hoje no nosso canal. Então, se inscreva, fique ligado, compartilhe essa bagaça aí, que é um direcionamento, assim, diferenciado para a sua preparação de raciocínio lógico. Gente, coloque na sua cabeça. Auxiliar Educacional é um concurso que são cinco ações de raciocínio lógico. É gabaritar. Polícia Penal, pessoal, será que vai vir dez? Gabaritar. Nós estamos apostando no formato da prova da Polícia Penal pelaquela análise que nós fizemos aqui, pelo documento que nós tivemos acesso. Então, lá estava previsto também cinco questões de raciocínio lógico, só que lá estava previsto 40% de acerto. Ah, pessoal, mas será que vai ser assim? Não sei, mas imagina se for. Você larga o raciocínio lógico de lado, você não acerta duas questões de raciocínio lógico. Ah, pessoal, mas diz sim que eu acerto duas sem estudar. Não acerta. Dependendo do nível das questões, não acerta. A banca, às vezes, ela pesa mais numa matéria e deixa a outra mais tranquila. Imagina se ela pesa naquelas duas ali que é peso um, que é a parte de raciocínio lógico e informática, por exemplo. Pesa bastante ali nas cinco questões, você não consegue acertar duas. Imagina se eu estou colocando se fosse 40% de acerto. mas se não tiver nenhum percentual de acerto, se não tiver o acerto mínimo de cada disciplina, desculpa, não tem problema. Mas eu estou colocando se for percentual mínimo. Então, isso tudo você tem que levar em consideração na sua preparação, gente. Você não pode ser surpreendido. A gente está falando com vocês aqui é para você não ser surpreendido. Beleza? Então, você estudou lá a parte de estruturas lógicas, a parte inicial de raciocínio lógico, estruturas lógicas. Aí, você foi lá para a parte de tabela verdade. entendeu ali como construir a tabela verdade. Aqui dentro de tabela verdade, você vai entender o que é ontologia, uma contradição, uma contingência, que dependendo da banca, isso é muito cobrado. Você vai estudar isso tudo aqui dentro de tabela verdade. Estudou, fez muitas questões, isso eu estou falando, gente, porque dentro do nosso curso é assim. Você faz, assiste a aula, dentro do PDF tem várias questões do gabarito, tem o quiz, dentro das aulas aqui nós temos correção de várias questões. E eu falo para vocês que se você pegar o meu curso de raciocínio lógico ou o curso de raciocínio lógico desses três cursos aqui, você faz mais ou menos mil questões só de raciocínio lógico se pegar os quiz, simulado e as questões do PDF e as correções em vídeo. Só de raciocínio lógico. Ah, é muito. Então pula. Pula, pô. De 10 você vai lá e faz 5. O negócio é você exercitar. Porque não adianta. Aqui você pega o macete, é tudo na base do bisu. Se você não anotar e não exercitar, você vai esquecer o bisu, ou em sério. Então eu estou falando para vocês aqui importantíssimo esse assunto. Então peguei lá estruturas lógicas, a parte de tabela verdade. A parte de tabela verdade. Depois você vem estudando negação, ó, negação de proposições compostas. É o próximo assunto. Beleza? Negação de proposições compostas. Você vai aprender a negar a proposição. Então você já entendeu a estrutura de uma proposição, já sabe fazer uma tabela verdade de uma proposição, já entende a proposição simbolicamente, aí você vai aprender a negar. Negar é mudar o valor lógico da proposição. que na base do macete você vai aprender a negar todos os conectivos lógicos. É tudo maceteado, tudo na base do bisu. Quem é meu aluno nem sabe disso. Então você estudou a parte de negação, quer mudar o valor lógico da proposição, aí você vai cair na parte de equivalência lógica. Equivalência lógica. Beleza? Então você estudou a parte de negação de proposições compostas, você vai estudar a parte de equivalência e depois equivalência é o quê, gente? Você achar proposições equivalentes que tem a mesma tabela verdade. Você não vai mudar o valor lógico da proposição. Ok? Partiu disso aí, aí você vai estudar a parte de negação de proposições categóricas. Ah, professor, categóricas. Então, partir de estruturas, tabela verdade, negação de proposições compostas, proposi... ... ... ... ... ... equivalência lógica e negação de proposições categóricas. Negação de proposições categóricas são aquelas proposições que aparecem nos quantificadores, né? Todo, algum e nenhum que não cai em prova, não despenca. Isso foi assunto, por exemplo, da última prova da Polícia Penal. Isso eu estou falando do último edital, gente, de 2013. Então, se você não viu as últimas provas, tem correção da prova de raciocínio lógico da Polícia Penal de 2013, tem correção da prova do agente sócio-educativo no nosso canal, só você filtrar aí, certo? Tem várias questões, correção de várias questões da Banca IBGP, aqui eu sei que é Banca IBGP, questões de raciocínio lógico que eu fiz mais ou menos há cinco aulas só no canal aí, da Banca IBGP. Então, assim, são questões diferenciadas, certo? Questões diferenciadas para você estar se preparando para você saber isso é de gratuito dentro do nosso canal. Beleza, pessoal? Então, negação de proposições categóricas, você estudou, saiu de negação de proposições categóricas, você vai entrar na parte de argumentação lógica. Argumentação lógica. Beleza? Você entender o que é um argumento válido, um argumento inválido, né? Dentro desse argumento válido, você vai entender um pouco de tipos de raciocínios, que já é uma parte que eu falo que é uma parte mais chata. E aqui ainda, você já vem na sequência estudando a parte de implicação lógica. por quê? Para você chegar na parte de implicação lógica, você tem que saber isso tudo aqui, você tem que entender bem todos os tópicos, que quando você pegar a parte de implicação lógica, entender como você consegue resolver, como você vai resolver as questões, você, sabendo os assuntos passados, você vai resolver com tranquilidade. se nunca viu isso aqui e pegou uma questão de implicação lógica e esquece, esquece, não sai nada, não sai nada, você não acerta a questão por nada. Então, é na base do macete no bisu. Então, essa parte aqui é a parte de raciocínio lógico que eu falo com vocês, que está dentro do nosso curso de forma organizada e que você tem que estudar. Isso eu estou colocando os tópicos aqui. Beleza? Aí aqui, o que a gente iria inserir? A parte além, né? A parte além aqui que está vindo nesse edital aqui, eu colocaria a parte de sequência lógica. Aqui, entraria sequência lógica, tá? Depois, você vem, estudando aqui, sequência lógica. vou colocar aqui, sequência lógica. Sequência lógica. Certo? Esses assuntos aqui tem de raciocínio lógico. Ah, professor, mas sequência lógica, eu não estudo ali a minha parte de progressão aritmética e progressão geométrica que é uma sequência numérica também. Dentro do nosso curso eu coloco essas aulas para você ter uma noção de IPA e IPG porque em algumas provas, por exemplo, da Banca BFC que foi a última banca do Polícia Penal e da Agência Socio-Cativo, da Polícia Penal principalmente, essas, dos dois últimos concursos, do concurso e do processo seletivo, é importante refrisar isso aí, que em 2013 foi concurso e em 2018 foi processo seletivo, não podemos pegar como base muito o processo seletivo. Questões de IPA e IPG como sequência numérica. Ela é uma sequência numérica mas também considerada dentro de sequência lógica. Então a gente libera essas aulas especificamente dentro do nosso curso. Então eu falo com você, raciocínio lógico você tem que pegar nessa estrutura aqui. Beleza? Nessa estrutura aqui. Isso aqui tem que estar claro para vocês. É a parte de raciocínio lógico dentro da Polícia Penal e Agência Socio-Educativa. Agora vamos imaginar a parte de matemática. Matemática. Eu vou colocar aqui. A parte de matemática que vem dentro desses dois editais também. É a parte de operações com conjuntos. Beleza? Operações com conjuntos. Certo? Porcentagem e fração. Só que eu coloco nessa ordem que você estudou. Você vai estudar fração e depois você estuda porcentagem. Ah, professor, então para eu estudar para a Polícia Penal, Agência Socio-Educativa, baseado no último e tal, são esses tópicos aqui. Você tem que seguir essa ordem. Não pega lá questões de fração, porcentagem, antes da hora, não. A não ser que você domine o assunto. Tem gente que domina porcentagem. nunca estudou, pegou os macetes para trabalhar porcentagem, mas no dia a dia, trabalhando ali, no comércio e tudo mais, tem facilidade com porcentagem, tem facilidade com fração. Mas de tudo, você vai seguir para mim essa ordem aqui. Então, se você já está estudando a Raciocínio Lógico, não é aluno nosso aqui, sabe que está com dificuldade, estude nessa sequência. Estude no que nós estamos propondo para vocês. Estrutura Lógica, Tabela Verdade, Negação de Proposições Compostas, Equivalência Lógica, Negação de Proposições Categóricas, depois vem Argumentação Lógica com a Implicação Lógica e a Sequência Lógica. Nessa ordem. Aí você vai passar para a parte de Raciocínio Lógico-Matemático, que vem Operações com Conjuntos, que você vai trabalhar a utilização dos sinais de pertence, não pertence, está contido, não está contido, as operações de união, interseção, diferença de conjuntos e, principalmente, aqueles problemas lógicos. Aqueles problemas matemáticos que você resolve com diagrama, entra dentro de Operações com Conjuntos. E, depois, você vai estudar frações, estender frações, cada tipo de fração ali no início, entender aquela parte inicial de fração e começar a resolver as questões e aí você vai vir para a parte de porcentagem. Lembrando, gente, que isso aqui está dentro do nosso curso atualizado. Uma coisa que eu não falei ainda, eu quero só reforçar. Esse curso do Auxiliar Educacional da Polícia Penal do Agente Socioeducativo, o curso da PPMG hoje, nossa, aqui, o curso da PPMG hoje, ele está no valor de R$247,97. Acho que é isso mesmo. O do Agente Socioeducativo, Sócioeducativo, educativo, está no valor de R$194,70. Beleza? E o Auxiliar Educacional, Auxiliar Educacional, está no valor aqui de R$194,70 também. Acho que é R$97,00 aqui. Só para ser mais preciso, né? Isso aqui tudo, gente, se você for comprar cada curso desse separado, ele dá mais de R$600,00. Isso é importante porque tem gente que está estudando aí com material desatualizado, está com o curso vencendo, o nosso curso aqui, a validade do nosso curso é até a data da prova. Então, qualquer curso desse aqui que você comprar e a prova foi em 2050, você vai ter o curso ainda atualizado para você lá. Isso é o compromisso que eu falo com o curso e faço com você. Aqui a gente está vendendo o curso na Corrida para você daqui um ano renovar. Quem é nosso aluno desde o ano passado aí, já tem mais de um ano que está com esse curso, sabe que nós estamos falando aqui verdade. Não estamos enganando igual alguns outros fazem aí. Então, aqui está os três cursos. PPMG, ele é R$247,90 hoje. Isso é o Prata. Nós temos o curso Fênix também, que é R$427,00. O curso Fênix da PPMG, ele tem a mentoria, legislação e áudio, grupo exclusivo WhatsApp com os professores. É um grupo assim que a galera tira muita dúvida, está muito bacana mesmo. Isso tudo aqui hoje, gente, está no valor de R$367,00. R$367,00 no Pix ou no cartão até 10 vezes sem juros. É só você chamar no WhatsApp aí. Na descrição abaixo tem um link do WhatsApp. Então, só reforçando para vocês, porque isso aqui é diferenciado para a sua preparação. Isso é importante que é material atualizadíssimo. Você pode fazer essas três provas com tranquilidade. Ah, professor, mas eu já sou aluno do curso Prata. Eu já sou aluno do sócio-educativo. Eu já sou aluno do Fênix. Você vai pagar essa diferença do curso Prata que você pagou no Prata, na verdade? Por exemplo, na época você pagou no Prata, tem gente que pegou um cupom de 40% na época, que eu pagou aqui R$160,00. Você vai pagar a diferença para os R$367,00. Ah, professor, não, eu paguei R$247,00 no Prata. Você paga a diferença para o R$367,00 lá. R$120,00. Você vai ter acesso aos outros dois cursos. Então, o que você pagou nos cursos Prata no agente do sócio-educativo, é só você pagar a diferença que você tem acesso aos outros três. Beleza? Agora, o Fênix, o Fênix não. Se você comprou o Fênix, se você é aluno do Fênix, você paga a diferença do Prata para os R$367,00. Essa é o que o financeiro passou para mim aqui para deixar de ir com vocês. Beleza? Então, fica atento aí que isso é diferenciado para a sua preparação. Aí, beleza. Vamos lá. O que alguns estavam esperando aí? O que alguns estavam esperando? O edital do auxiliar educacional vem esses assuntos aqui. Gente, a banca mudou. A banca, esse edital aqui, é o que a banca IBGP gosta de cobrar. A banca IBFC gosta de cobrar. Agora, a banca do auxiliar educacional é da banca IBGP. A banca é IBGP para esse concurso. É o edital publicado. Então, quais os assuntos que vieram aí? O que essa parte de raciocínio lógico você precisa estudar para esse edital? E o que de matemática você vai estudar aqui que você vai aproveitar e estudar além? Por isso que eu falo, não é tudo igual. O raciocínio lógico do auxiliar educacional não é igual ao raciocínio lógico da polícia penal. Não é o mesmo. Tem todos os assuntos. Nem todos, né? Nós vamos ver que nem todos. Mas tem assunto aqui, né, que do auxiliar educacional que não está na polícia penal e tem assunto da polícia penal que não está no edital do auxiliar educacional. Então, ah, pessoal, mas pode ser IBGP e vir o mesmo edital. Se vier, top. Aí você vai estar estudando já para o auxiliar educacional você já vai ter condições de gabaritar ali sem precisar estudar muito para a polícia penal. Certo? Então, gente, isso aqui é diferenciado para você estudar a raciocínio lógico de forma correta. Estudou essas partes aqui? Ah, você é aluno só do policial penal prata, né, ou sou aluno sócio educativo. É aqui. Agora eu quero estudar para auxiliar educacional aproveitando e estar estudando para a polícia penal. Então, todos esses tópicos aqui está no edital do auxiliar educacional. Quem fala ali, eu estou com ele aberto aqui. Fala assim, noções baixas de lógica matemática, proposições, conectivos, equivalência, implicação, argumentos válidos, problemas com tabelas e argumentação. É tudo isso aqui. Beleza? A única coisa que a gente está falando é a sequência lógica. Então, vamos imaginar, a sequência lógica não falou, vamos ver, vai vir aqui, linguagem de conjunto, tem sim, sequências tem. Lá na frente tem. Então, o que que falou? Todos esses pontos aqui estão ali no edital. Então, isso aqui faz parte do edital da polícia penal. Todos esses três tópicos aqui, todos esses tópicos aqui fazem parte do edital da polícia penal e do sócio educativo. Eu vou colocar aqui a mesma cor porque é o mesmo edital para os dois. Então, esses aqui são os tópicos da polícia penal e do sócio educativo. Só que esses assuntos também são assuntos do auxiliar educacional. Então, todos aqui são assuntos do auxiliar educacional. Esses aqui da parte de raciocínio e matemática. Então, a parte de RLM do auxiliar educacional, você está estudando também para a polícia penal. Beleza? Você não está estudando uma coisa desnecessária. Ah, professor, mas eu quero estudar só polícia penal. Então, foca aqui, que você vai buscar essa gabaritar raciocínio nessa prova e buscar essa aprovação. Não vai com o pensamento de fazer uma das questões. Tem o pensamento de acertar cinco. Vai te colocar nas vagas. Pode ter certeza. Beleza? Aí, continuando, vai vir a parte de linguagem de conjuntos, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais, que entra aqui na parte de operações e conjuntos. Beleza? Operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação em conjuntos. Então, aqui, entra a parte de operações básicas. Operações básicas. Beleza? Operações básicas. Certo? Operações básicas. Então, aqui, vai entrar só no auxiliar educacional. Operações básicas. Aquelas questõezinhas que vão vir ali. Valor absoluto. Olha só, hein? Valor absoluto. que é a parte de módulo ali. Valor absoluto. Também entra aqui no auxiliar educacional. Depois, vai vir propriedades dos conjuntos dos números naturais. Aí, entra ali dentro. Decomposição de números naturais em fatores primos, múltiplos e divisores. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Ou seja, esse outro assunto aqui, que vai entrar a parte de múltiplos, múltiplos e divisores. Divisores. Certo? Múltiplos e divisores. Está aqui. Então, aí, depois vem a parte de verdades e mentiras, que já é uma parte aqui de raciocínio lógico. Certo? Então, verdades e mentiras. Verdades e mentiras. está aqui. Que é a parte só de RLM. E depois vem resolução de problemas, que vai pegar a parte de sequência lógica, sequência de números. Aí, vem outro assunto importantíssimo, que eu quero falar com vocês aqui. Vou colocar aqui. Análise combinatória. análise combinatória. e vai vir a parte de probabilidade. Aí, uma coisa eu já falo para vocês. você que está estudando para a Polícia Penal, depois que você estudar esses três tópicos de azul aqui, você vem para a análise combinatória de probabilidade. Dentro do nosso curso, já tem. Por que, gente? Esses assuntos aqui, IBFC, lá em 2013, não gostaram de cobrar, mas nos concursos recentes, IBFC cobrava. E qualquer outra banca, dentro de RLM, matemática, cobra esses dois assuntos. Então, para você que está estudando só para a Polícia Penal e a Agência Socio-Educativa, não vai fazer o auxiliar educacional, além de estudar todos esses tópicos aqui que estão com item azul, você vai estudar também aqui análise combinatória e probabilidade. Você pode estudar depois disso aqui. Não tem problema, que é um assunto a mais. Então, pessoal, preste atenção. Aqui está a ordem. Beleza? A ordem. Você estudou raciocínio lógico? Estudou raciocínio lógico? Pegou a parte de verdades e mentiras, acabou o raciocínio lógico. Você vai para a parte de matemática. Operações conjuntos, frações, porcentagem. Operações básicas, valor absoluto, múltiplos divisores, análise combinatória e probabilidade. Então, são assuntos importantíssimos. Nós vamos trazer várias outras dicas aqui no nosso canal sobre essa parte de raciocínio lógico. Beleza? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Fiquem atentos, certo? Atentos, buscando aí essa aprovação. Na descrição abaixo tem um link do nosso curso. Qualquer dúvida que você tiver relacionada a raciocínio lógico para esses concursos aqui, você vai chamar o professor Dena. Beleza? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Voltaremos com mais dicas aqui no nosso canal. Trazemos vocês conteúdo diferenciado. Hoje, eu queria mostrar para vocês aqui os assuntos que você deve estudar para esses três concursos ou que você deve estudar somente para a polícia penal ou agente sócio-educativo ou que você deve estudar na ordem correta. Certo? Você está perdido? Você siga isso que nós estamos mostrando para vocês aqui. Certo? siga isso porque um edital desse auxiliar educacional ele é um edital muito grande muito grande mesmo. É um edital muito grande para cinco questões. Então, você tem que dar pelo menos uma passada em todo esse edital. E a coisa que eu não falei esses assuntos aqui de fração e porcentagem não vem no auxiliar educacional. Não vem dentro do edital do auxiliar educacional. Então, aqui você esses outros assuntos que estão com asteriscozinho vermelho vai vir no auxiliar educacional. Os que estão com asterisco azul é para você estudar para a polícia penal e agente sócio-educativo. Observando a ordem que eu coloquei aqui no quadro. Certo? Beleza? Então, qualquer dúvida estamos à disposição. Deixe seu like nessa bagaça e se inscreva no canal. Vem para o Vale do Concurso que aqui é o Vale da Aprovação. Tamo junto. Até a próxima. Fala, galera! Está estudando para concursos da Sejuspe de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo para você que novidade aqui no Vale do Concurso. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejuspe. Três cursos por apenas R$367,00. Polícia Penal de Minas Gerais sócio-educativo e auxiliar educacional. Todos os três cursos em apenas um R$367,00. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto. Aqui vale a pena. Valeu! R$367,00. R$367,00.